Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares e essa que está rindo é a Isabela, minha filhinha E hoje ela vai contar algo Eu estava gravando antes, fiquei mostrando o zoom Tu vai, tu vai Contar uma curiosidade Sobre pessoas que falam mal de outras na frente delas, achando que elas não estão entendendo a língua, né? Então, a Isabela usou como estratégia para conseguir falar mais inglês assim que ela chegou na escola Não falar português E como ela já chegou com o inglês fluente, então ela já veio falando inglês direto Inclusive até professores já pensaram, colegas também já pensaram que tu era americana, né? Arkansas Conta aí, por que que pensaram que era do Arkansas? É, conta, conta, conta Não, é porque uma vez eu estava na aula de esportes e o professor foi perguntar para mim Fala alto porque eu não sei se está pegando, nós estamos com o ar-condicionado aqui E daí? Meu professor perguntou para mim se eu torcia para um time, que eu não me lembro qual é o nome E eu fiquei perguntando para ele, como assim, não sei que time é esse E ele ficou falando, ah, tu é do Arkansas e não sabe que time é esse Só que eu não entendi que ele estava falando Arkansas, porque eles falam Arkansas de um jeito estranho aqui Como é que eles falam Arkansas? E Kansas é Kansas Então eu achava que era Arkansas, mas é Arkansas Então ele ficava Arkansas, Arkansas Arkansas, Arkansas É Arkansas E daí eu fiquei perguntando, eu não sei o que é isso, não sei o que é isso Daí eu me lembrei que tem uma música que fala Arkansas E daí eu me lembrei, tá, agora sei o que é E ele disse assim, não, eu não sou do Arkansas Daí ele perguntou onde eu era, eu disse que era do Brasil Daí passou, acho que talvez um dia Um outro cara perguntou para mim Tá, e ele reagiu como, dizendo Ficou, ah, acho que eu estou do Arkansas E aí ele não falou por que Não falou por que Daí o dia seguinte um outro cara falou Por que eu me mudei de Arkansas e vim para cá Eu falei, eu não sou do Arkansas Daí tá, passou também Daí acho que na semana seguinte Pausa, parênteses Aí ela pensou, será que é o meu sotaque? Ela foi pesquisar o sotaque Não, sotaque de Arkansas não é Definitivamente não é o meu Tá, e aí tá, e aí Daí acho que de semana Passou uma semana E um outro cara perguntou para mim Se eu era do Arkansas também Meu Deus, o que tem comigo? E aí eu perguntei para ele E ele disse Um deles falou pelo menos que apareceu com uma cantora Gospel Gospel barra country De Arkansas Tá, e daí olharam para a tua cara E daí Deixaram o cara do Arkansas E daí eu perguntei para o primeiro Sem ser o professor Para o outro cara E ele disse que Eu tenho cara de pessoa que mora no Arkansas Tem gente que cai Olho para ti e nem sabe onde tu mora É tipo A gente não é para perceber Se é de olho Ah, a gente sabe Olha E tem alguns brasileiros assim Que não precisa abrir a boca Só o jeito de se mexer Ou só o rosto mesmo Tem certeza que é brasileiro Eu já me ferrei Cheguei falando português E não era brasileiro Mas a maior parte do tempo Eu acerto Quando eu chego falando português Com uma pessoa É porque é brasileiro mesmo Tu olha e descobre Tá, mas e aí Essas gurias Desde o início Conta aí a tua história Tá, então tem uma aula Que é uma aula online Então tecnicamente Tu não precisa falar com ninguém Tu só vai para uma sala E faz a aula Que tu se matriculou Eu estava fazendo nessa época Drivers Que é direção Na escola mesmo Só que online Online Então não precisa falar com ninguém O professor que está na sala Só para controlar as pessoas Não é para te ensinar nada E nessa aula A gente sentava em grupo de quatro E eu estava sentado com Eu e mais três brasileiros Só que eu nunca tinha falado Com os brasileiros E talvez seja por isso Que isso aconteceu Mas eles Uma vez eu fui sentar Eles já estavam Uns três sentados na mesa E eu fui sentar Na mesa junto com eles E eles falaram Ah não Essa guria é estranha Estou sentando aqui Em português Na minha frente E eu acho que Eles falaram Ah Eu nunca falo nada Da medo Eu tenho medo dela Não sei o que E daí Eu sentei Fingi que não escutei Fiquei refletindo Um pouco sobre isso Chorei Internamente E Por que que tu ficou refletindo O que que tu é Que conclusão tu chegou Só para o que Se três pessoas acham Que eu sou Esquisita É Eu tenho que começar A falar mais coisas Então É que é verdade Na aula toda Eu só fico assim Não falo com ninguém Por que Eu quero aprender Eu gosto de estudar Então Daí passou Acho que Quinze minutos No máximo E eles me perguntaram Em inglês De onde que eu era E daí eu falei Brasil E daí A guria Que me perguntou E ficou Muito Muito assustada Ela ficou Deu pra ver Que ela ficou pálida Deu pra ver Eu não estou exagerando E deu pra ver A pupila dela Dilatando Eu consegui ver tudo isso Graças a aula de psicologia Que me fez Olhar As reações das pessoas Tu já leu O corpo fala Mas já Não foi uma vez só Ela já fazia meses Que elas estavam falando Na tua frente Não Eu só falava Ah Você vai ir aqui Você vai sair daí Nessa vez Eles falaram Pior Eu estava com medo De mim Eu dou um potinho Para eles ficarem Com medo de mim Se eles quiserem Agora Eu ficaria com mais medo Se fosse ela Porque Sei lá Aí tu assinou O atestado De esquisito Agora Muito obrigado Estou parecendo Mais esquisito Agora Mas um dos caras Se esqueceu Dessa conversa Pagou da mente dele Então ele continua Falando em inglês comigo Ótimo Talvez ele queira falar De propósito Para treinar o inglês Esqueceu Que tu é brasileira E ele Mas eu não tenho mais as ralas Falou mais Que tu é esquisito Não Os três são Para a minha defesa Os três são esquisitos Esquisitos Eu posso até falar Esquisitismo Que eles falam Mas eu acho que É talvez estranho demais Para colocar no canal Não fala Qualquer coisa Eu corto Tá bom Eles usam Então Como eu posso falar Isso na minha língua Mais Mais suave Aham A sujeira Que está Encontrada Dentro das narinas Fazem Uma forma Arredondada Poupe-me Poupe-me Acho Poupe-me Pega um pedaço de papel E eu faço Não Como assim Os três Como assim Eles tem um clube De sujeira Do nariz E daí eles Têm que jogar basquete Não 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 É mentira Isso aí Não existe Isso aí Não existe Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Isso aí Como assim Os três juntos Um fica segurando Aí o papel assim Não 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 é que eu vou vomitar Não 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 Isso não existe E daí eu fico segurando Um pega De si Ai sério Sério Olha que eu me considero Estômago forte Sabe Tá louco Olha só Eu tô com a furcão Acabou a estação Cantou ainda Eu tô ainda com o negócio Aqui Olha isso Eu rasguei Eu rasguei Eu rasguei Eu rasguei Aqui a O meu Identificação Aqui Ela tava colada Aqui Ela pegou A minha carteira De motorista Sei lá Que chique Tem fotinho Tudo que me identifica Então tá Tem alguma curiosidade A Bela tem várias curiosidades Só que nós temos que gravar assim Tem que ser assim Informalzinho Sem muita edição Porque senão eu fico Perdendo muito tempo Até editar E até A gente se organizar Pra Depois são os colegas Isso é esquisito Né Olha lá Espio o chiclet na mão Que nojo Que nojo A minha experiência De ver eles É muito melhor Tipo assim Assim E aí gruda assim Não Não grudam Neles A gente fica Que a palavra Suportando Isso Suportando Isso o tempo todo Nossa E ninguém falava nada Tem até o nome O jogo deles Tô tudo Não Depois dessa Tchau Acabou Tchau 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 Ah...